Vânio, agora a hora dos e-mails que chegam aqui pra gente. Maria Paula, Hamilton José Alves, da capital. Fui almoçar com minha esposa no restaurante do LIC. Ela é portadora de necessidades especiais. Acreditas que o portão que dá acesso ao restaurante estava fechado com cadeado e não pude passar com o carro? Inclusive tem foto ali do portão fechado. Outras senhoras de idade estavam com o mesmo problema. Fechamento do portão, deu-se por ordem do presidente do LIC recém-possado. Um presidente mal educado, só isso. Silvana Rennig, de Joinville. Gostaria muito que você tomasse, tornasse público o agradecimento dos moradores da via gastronômica em Joinville, aos policiais da cavalaria e seus comandantes, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo. E ela cita aqui, a Silvana, ela é síndica do edifício Caiobá, agradece também a Patrícia de Oliveira, síndica do edifício Andorra, a Simone, confessor Castilho, síndica do edifício Mônaco e Gilberto, síndico do edifício Jardim das Palmeiras. Olha, o coronel Newton Hamloff assumiu hoje o comando do Batalhão da PM em Biguassu. Agora, a bandidagem da região está com os dias contados. Parabéns ao comandante da PM. É um dos melhores oficiais da Polícia Militar, o coronel Newton Hamloff. Fez um trabalho desejado aqui como comandante do 4º Batalhão. Estava à frente dos policiais, valorizando a tropa e agora valoriza a tropa e a comunidade de Biguassu. Mandar um abraço para o Ciro Ramon Brigham e também a dona Selma Veras, a dona negra. Olha, e hoje eu estive na Polícia Federal. Quero cumprimentar a dona Rose Mari, chefe do setor de emissão de passaportes da Polícia Federal. Mas ainda tenho a felicidade de ir na Polícia Federal para fazer o passaporte, abraçar os amigos lá, mais outros. Passo longe, não pode ver o assistente.